Olá, criaturas! Christian Pior clitorizando em mais uma festa no Rio de Janeiro de um fofoqueiro de plantão. E pra me ajudar nessa empreitada, vem ela. Quem é esta mina? Who's that girl? Qual é o seu nome, Estrupal? Layala, vem! Vamos lá! Temos aqui poder, encosto, emergente, errada, advogado, açougueiro. Não perca essa festa maravilhosa, gente. Olha o aniversariante Léo Dias. Não fala mal de mim. Também, faz parte. Sabe quem é o Léo Dias? É um fofoqueiro aí, né? Você é colunista, fofoqueiro, jornalista ou agora celebridade? Uma coisa séria, eu estou sofrendo por parecer celebridade. Eu estou odiando as pessoas me olharem muito na rua. Eu fico meio irritado, porque aí quando eu dou uma notícia muito polêmica... Que chato, irmão! Deixa eu te plantar uma, que eu vou dar amanhã. Você vai dar amanhã? Eu também vou! Pelo amor de Deus! É um galã top da Globo, que ele... Não me importo! Olha o galã dos meus sonhos dos anos 90. Cada dia mais bonito! Ai meu Deus, fiquei toda melada. Como é que ia estar na festa do Léo Dias? Uma merda, cara. Ele falou que a imprensa era cega, surda e muda. Só ele que fala pra c******. Lá vem ela, Babi, Gabriela, Gravi Canela. Qual é teu nome, gata? Chile e Teresinha. Conzei dois anos bem rica. Cantas também? E danças? Não, eu fazia dublagem. Quem é que te provoca te deixar o corpo? Você é amiga do Léo? Ai eu gosto. Tem que ser, né? Gente, mas até quando entrega que o cara é gay. Gente, as pessoas tem que se assumir, né? É só a gente que bota a cara. Exato, que bota a cara no som, viado. É verdade. Ele ia ser um Gabriel Pensador mais bonito. Mas ele não é desse coisa de reggae, não. É de ver. Ele gosta de droga, mas... Tá louca. Daqui a pouco eu não tenho mais entrevistado, porque a Paula Ayala queima meu filme. Olha que gostosa. Tá ruim pra cliente hoje? Dá um pouquinho desse macarrão. Obrigada. De nada, tava gostoso. Muito bom, arrasou. É minha amiga, o mesmo santo que eu, que eu gostei dela. Dá um tiro, deixa eu ver o corpo. Olha, turbinada até o exército. Eu gosto mais desse seio que é maior. Você é maior que esse? É, bem maior. Você é atriz, modelo, ex-BBB, atual BBB? Não, não. Sou advogada. Ih, não pode falar essas coisas pra advogada. Desculpa aí, pessoal. Daqui a pouco eu não tenho mais entrevistado, porque a Paula Ayala queima meu filme. Chegou um príncipe da Branca de Neve. Oh, shit. Qual é o nome dele? Ele é Sméagol. Ele é o quê? Sméagol. Agora essa vodka. Como é que é o vestiário? Qual é o clima depois do jogo? Se eu não faço essa matéria vestiário, que você é quem gosta de manjar uma... Eu gosto, eu ouvia sempre. Oi, gostoso. Tira esse menino do ar. Adorei esse look, toda extrovertida. Verão nunca acabou, primavera tá aí. Caguei pro outono. Cara, posso falar uma coisa que eu queria falar muito? É? Hoje em dia, com esse lance de internet... Olha! Da sua laia. Como é que você tá tudo bem? É, louríssima. Também fofinha. E aí, tá bem compridinha aqui, ó. Com pé baixa, mulher. E olhos tu soca, cara lá da Andréa. Sovetão. Não, é... Mas deixa eu ver a roupa toda transparente igual... Toma no teu c**o, vai todo. Deus te ouça que seja hoje. Com pé baixa, mulher. Chateaubriand. 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 A alta sociedade do Rio. Na tela da TV, no meio dele. Obrigado. Foi só isso mesmo. Como é que você tá, bebê? Eu tô... Tô bem, tô bem. Você veio naquela, você queria estar vendo Netflix e falar... Tem que cumprir mais um compromisso e veio. Foi isso? Não, não. Eu vim aí prestigiar o Léo, o aniversário dele. Olha este corpo da voltinha. Clitorizando na moda. Onde você tirou essa palavra, menino? Eu mesmo inventei. Que loucura, gente. Será que Tata Werneck vai falar com a gente? Tata? Tata Werneck. Tá bonita. Eu tenho programa no Multishow também? Não, eu tenho no SBT. Esse daqui não é SBT. Que é a rede de TV que é a mais cresce do Brasil, o SBT. Exatamente. Eu vou ter um reality show de comida no Rio de Janeiro. Co... A primeira mulher que faz esse programa. Exatamente isso. Eu faço esse tipo de programa também. Outro tipo, na realidade. Mas tem vários que fazem. Pra quem não sabe, o couro você pode suar. Que não tem problema, que ele se adapta ao tempo. É por isso que eu não tirei o couro do filho. Tá louca. Como tu é baixa, mulher. E essa aqui que diz que é da Band, que eu nunca vi? Como não? Então você liga a TV de meio dia e meio às duas horas e veja os donos da bola. Ela tá fã. Conhece a outra carioca lá. Como é que é o nome dela? De olho verde. Chile e Teresinha. Maravilhosa. Já comi muito. Nossa. Que casal, mas exótico, diferente. Que casal não, mano. Ele é gay. Nós somos o primeiro meme da internet. Eu com uma garota da laje. Eu fico revoltada. Essa mulher feia ganhando. Por que você ficou indignada? Eu sou bonita pra caramba. Uma escolhidinha, tudo cotada. Mas que faça bom aproveito que esse carro usado. O meu é zero. Ah, você que é... Ah, eu amo! Eu sou bonita pra caramba. Eu sou bonita pra caramba. Eu imito você. Eu sou muito melhor. Sou funkeira, né? Vai tomar uma música pra nós. Trazá... Tumtumtum... Gente, maravilhosa. Eu contratava ela já. Eu também já! Eu ia fazer repórter, TV Fama. Tava tudo certo já. Vi entrevista. Gente, eu sou a Cariuxa. Estou aqui na festa maravilhosa do meu amigo Leo Dias, meu amor. E olha o que eu encontrei! A … muito melhor, amor. Eu sempre costumo falar que eu sou a cara das … Porque eu sou branca, rica, hétera. E rasgo a axila pulseira, meu amor. Mas hoje eu decidi enviar a la Beyoncé. Baby, boni, cero mamãe. I see my pet, sim. Ah, 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 ah. Que tô aqui, meu amor, dando meu close. Muito rica, muito feliz com as minhas manas, meu amor. São para as mínimas. São para as mínimas. Tá contratada, tá bom? Passa ali na rigada. A fêmea ideal. Dá uma voltinha desse vestido, olha. Parece um pute italiano. Tirei a roupa, que eu vou ter que dar sexo de junho. Fica tímida, você vai na caruta ou toma um drink, como é que é? Tomo nada, é no seco. Tem outra coisa que tu faz dar seco ou tem que ter um lubrificantezinho? Lubrificante. Lógico, né, gata? Mas é natural o lubrificante. Me fala uma coisa. No ânus? Ai, Jesus. Como que é fácil, mulher? Precisa a música para um novinho. Minha música nova. Como que é? Travar tum 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 Maschuca, maschuca, maschuca mais tum 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 Machuca, machuca, machuca mais uma vez. Machuca, machuca, machuca mais uma vez. Cala a boca! E essa moça que veio semi-nua aqui atrás vai passar aqui. Oi. Menina! Ela veio pra me assuntar. Tem a melão e tem a fruta do Conde agora. É muita teta! Jumamá Rua toda de Simone. Como será o amanhã? Desconda quem puder. Amanhã, novas instabilidades vão se formar. Você tá solteira, tá peituda, tá ovulando. Aqui ovulando, eu tô na menopausa. Tem saudade da Rede Manchete? Ai, eu sinto muita saudade. Eu comecei na Manchete com o Cananga do Japão, que foi antes do Pantanal, emendei com o Pantanal, e muitos atores da Cananga foram pro Pantanal. Então foi uma farra. Uma farra no mato. Gente, essa foi a Cris Oliveira, que começou como modelo, depois virou atriz, depois virou mãe blogueira. E agora é uma rolha de poço. Obrigada, viu? Que saudade de você. Debaixo do meu cão abertor. Você não tá bombom, você tá uma caixa, né mulher? Ai, que delícia. Você sabe que assim, você tá na minha lista das cinco mulheres que eu pegaria. Bombom, Débora Seco, Flávia Alessandra, Aline Moraes. Shirley e Terezinha. Leda, Leda, Leda. Estão debochando da minha voz lá no pânico. Ai, a Leda tem medo, dá pra atirar de cá. A voz dela parece um homem. Hoje, touro, terá um dia maravilhoso, muito dinheiro. Minha voz é mais bonita, me dá isso, microfone. Alô? Alô? Não tá falando nada. Alô, alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Ela não tá falando nada, ****. Alô? Se você é do signo de touro... Olha, Bárbara! Ai, quanto tempo! Que voz é essa de mim, hein, mouse que você tá agora? Dá uma voltinha, gata. Gente, ela é perfeita. A gente viu de longe e veio, né? Eu adorei a entrevista da sua mãe no Porsche. Eu sou sapatão, gente. Tenho essa unha. Mas não dá nem pra teclar no celular. Ah, eu pensei que você fosse falar outra coisa. Gente, ela arrasa. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A Monique tá ali, ó. Símbolo dos anos 80, 90, 2000, eterna. Deixa eu ver a roupa. Tem uma fenda. Olha! Você não perde a classe, né? Filha da mãe. Uma coisa assim... Não, aquela que é filha da mãe. Aquela que entrou. Essa é a mãe. A filha da mãe é ela. Menina, você tá no YouTube agora bombando. Pois é. Oba! Oba! Consegui! Eu consegui! Tchucuru! Eu consegui! Tchucuru! Antigamente não tinha esse tal de YouTube, né? Hoje em dia tem, né? É só o que bomba. É o YouTube. E a minha cheirinha, que é gordinha assim. É uma coisa meio da pôr de fusta. Lembro de você no Chacrinha. Banda Ciclone. Mas o que ela gosta é de namorados. Chato, né, essa música? Do tipo one way do... Puta vida! Tem uma moça esperando a gente, Nicole Balls. É Nicole! Nicole! É uma boa notícia pra te dar. Sério? A Baianinha saiu. Ai, que todo. Tá louca. A Baianinha é bem flácida, porque não tem muita flacidez e muita celulite pra 20 anos. Vou voltar a desistir, a louca. A gente tem tanta saudade de sua mulher que tem uma história da licólica. A mãe dela que é hilária. Você lembra, né? Você tava em Miami, eu tava na sua casa hospedada. Ai, meu Deus. Meu Deus. A minha mãe pegou a Eva batendo o bolinho. Eu tava batendo o bolo de cenoura, ele. Ah, batendo o bolo. A Maidela entrou pra pegar o vestido. Eu peguei e me cobri. Vai na casa dos outros. Fez um boi na cama dela. Vai pra casa. Vai pro shopping. Emílio, amo. Morrendo de saudade de vocês, ó. Agora é pra Baianinha. A Baianinha é legal. Baianinha. Meu c... Bonipai. Dono da coisa toda. Pode ser meu dono, se tu quiser também. Já, já, já. Ai, meu Deus. Cheio para a festa de Léo Dias. Claro. Vai dar um abraço no Léo. Mas vai dançar até o chão ou a coluna não aguenta? Não, não, não. Vamos dar um beijinho e vamos... Vai fazer uma Joelma com o cabelão? Exatamente. Veja o look do Boni. Todo no preto, que é clássico, emagrecendo esse corpo. Zapatinho da Prada. Prada é o que? Italiano? Prada é italiano. Não, não. O meu é outro. O meu é da Prada do Museu. Prada do Museu. O que você tem assistido ultimamente na televisão? Eu só vejo pânico, não vejo mais nada. Não, chupa, Léo. O resto todo não merece. Chupa essa manga. Mais uns pornozinhos no X-Vídeo. Assisto tudo. Agora eu tô assistindo do Beliano. Porque a realidade dele, ele é bilionário, né, gente? É pra ver como eu gostaria de ser e não posso. E você veio sozinho, não trouxe ninguém, uma esposa, uma amante, uma vedete? Eu trouxe meu filho. Grazinha! Nossa, tchau, Boni! Tão diferente do Boninho, olha! Pode ser a sua nora. Já tem, já tem. Você pegaria numa quarta-feira chuvosa, depois de quatro catuabas? Não. Ai, menino, já comeu coisa pior? E a nossa produtora? Olha. Nossa produtora, pegaria? Não, não. Viado! Olha essa de branco. E essa aqui? Toda trabalhada na bicicatice. É viado. O nosso câmera, Reginaldo Parecido. Viado! Eu sou mulher, mas confesso, caiu a ficha. No funk ninguém dança mais do que as bichas. Podem tentar o desafio, tá lançado. Eu quero ver quem dança mais do que os viados. E essa é a gente que termina essa batéria maravilhosa. E ela canta melhor que muita cantora aí, hein? Abafa o playback. Beijo, até a próxima, gente! Tchau!